E aí pessoal, lhe boa tarde ou boa noite Esse campo tem que ser por aí Cuidado com o bicho O gajo tem aqui mais uma peça que eu Tem dezenove, tem cem, tem cem Também tem cem, cem e aqui Quatro, quatro Vai ser uma colorinha interessante mas acho que ele vai ganhar Então tem um bocadinho mais Aqui eu Vamos ver Vamos ver Para Vamos que vamos Vamos para baixo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha que para Foto 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 Ai, é tudo melhor É tudo melhor Vamo, vamo que vamo Sepa da gajo Há nitro ou não há nitro? Caio em segundo mas não entrasse mas vou carregar nitro e ava hoje É de mesmo Sepa da gajo Nitro foram feitos para gastar A nada Lalalalalala 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 Tá quase, tá quase Já vou filho, já vou Lalalalalala Tá voa Lalalalalala Foi por pouco Foi por pouco Por pouco Nem interessa Nem interessa Por pouco 7, quanto é que ele gastou Gastei 15, ele gastou 16 Depois vou levar mais Não dei mais eu Mas foi uma boa corrida É? Foi uma boa corrida de Capris Boa corrida, se é para andar Ainda Ainda sabe, beijinho de abraço Fui Tchau 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 Tchau